Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, eu irei falar pra vocês aí do bug, tá? Do bug que está acontecendo com o Ghost of Tsushima. Será que bugou? É hora da verdade? Vamos mostrar tudo? É isso que vocês querem saber, mas antes, começar, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe seu gostei. E lembrando mais uma vez, que a nossa RIPA concorra aí por R$30,00 e ganhe aí, de repente, né mano? Você tem a sorte de ganhar um PS4 Pro lindíssimo, vale muito a pena, é só me procurar no WhatsApp. E nosso parceiro do canal também, Alex Games, com o melhor preço de jogos mídia física, envio a todo o Brasil. Link na descrição. Então, sem mais delongas, galera, bora pro vídeo. E bom, pessoal, estamos aqui na Playstation, como vocês estão vendo aqui, ó, Ghost of Tsushima, né mano? Fiz um vídeo falando que ia estar trazendo um vídeo específico. Eu baixei esse jogo, tá? Nas informações, indo logo, rápido aqui pra mostrar pra vocês, não tem data de validade, né? De vinculação com a assinatura. Ou seja, Max desvinculou da assinatura? Pelo que parece, sim, tá? Pelo menos essa versão que eu baixei aqui, tá dizendo Ghost of Tsushima, não tá dizendo que é o Legends, tá? Mas eu baixei pelo aplicativo do celular, tá? Então vocês têm que fazer o método pelo aplicativo do celular. Eu posso estar deixando aqui no canto da tela uma amostra de como vocês fazem passo a passo certinho. Então, não é difícil, tá? Não é difícil, é bem simples. E depois vocês vão testar, tá? Vocês vão testar. Aqui no console, há um bug muito estranho, tá? Pelo menos eu tentei aqui clicar pelo console. E eu venho aqui, aparece outro logo, tá? Outro emblema que é o... E parece o nome também. Ghost of Tsushima Legends, que seria, no caso, a versão que está disponível, né? É essa daqui. Só que quando você clica aqui, escolha uma versão, tá muito estranho. Não tem aqui a versão do jogo completo, tá como o demo. E o mais bizarro é quando você põe pra baixar essa única versão, ele diz que não é possível adicionar o seguinte conteúdo. Ghost of Tsushima, ele já está instalado nesse PS4. E aparece o código CE-38605-2. Então, muito estranho, né? Eu queria até saber qual o significado daquele erro ali, tá? E o Ghost of Tsushima que eu terminei de instalar é esse daqui, ó. O tamanho dele é de 44GB, 135GB, mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhada aqui também na biblioteca pra vocês verem, tá? Eu tenho o Ghost of Tsushima, galera, mas é mídia física, tá? Eu tenho sim o Ghost of Tsushima, mas é mídia física. O Ghost of Tsushima aqui... Ó, coloquei errado. Ghost. De novo errado. Ó, o Ghost of Tsushima aqui tá aqui, ó. Conteúdo bônus, que eu baixei também, que lá pro aplicativo aparece conteúdo bônus. E tá aqui o Ghost of Tsushima, tá? Essa versão aqui, que parece muito a versão do diretor, né? Muito estranho. Aí eu coloco aqui, ó. Curtir, iniciar, visão geral. Em visão geral, não aparece nada, tá? Porque se faz troféu somente, né? Tem aqui os troféus que eu já consegui, no caso, porque eu tenho o jogo mídia física, como eu falei pra vocês, né? Então, muito estranho. Eu vou tá abrindo o jogo, beleza? Vou tá abrindo o jogo aqui com vocês. Ó. Inclusive, vamos ver se vai aparecer água troféu. Aparece água troféu aqui embaixo, tá? Eu vou clicar aqui nele. Vamos olhar, né, mano? Vai saber se o jogo bugou completo, né? Vamos ver, né? Vamos ter certeza. Vou mostrar pra vocês, esse vídeo aqui é meio que uma hora da verdade, né? Pra mostrar se, de fato, o jogo bugou ou não, né? Tá aqui, ó. Ó, apertar o botão PS, ó. Ghost of Tsushima. Aqui na parte de troféu, ele também aparece troféus, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Aparece sim os troféus, tá? Então, muito estranho esse bug, tá? Desvinculou da assinatura. E se for jogo completo, maravilha. 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 Melhor ainda se for a versão diretor, né? A versão com a expansão, né? Eu acho bem difícil. Selecione uma experiência e tal. Padrão, legenda, inglês. Tá, padrão. Aí aparece o nome de Ghost of Tsushima Legends, tá? Entendeu? Tá aparecendo aí a versão Legends. Beleza? Que é muito estranho, né? Muito estranho. E bom, galera. Começou aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá? Eu não sei se essa versão aqui é a versão Legends só, ou é a versão completa. Mas eu vou mostrar mais um detalhe que tem aqui, que apertando o botão Option, vocês vindo aqui em Opções, Sair para a tela do título, aparece aqui a opção. Só que quando você sai da tela do título, ele aparece a mensagem, compre Ghost of Tsushima versão diretor na Playstation Store e para a Playstation Store, tá? E quando chega aqui na Playstation Store, realmente aparece para estar comprando a versão diretor, tá? Não aparece versão, nada disso. Beleza? Então, muito estranho isso daqui. Eu acho que deve ser só o bug de ter desvinculado da assinatura a versão do Legends, tá? Eu acho que é só isso. Porque, que nem eu falei para vocês, aqui em Comprados, tá? Em Comprados, aparece o Ghost of Tsushima Legends. Não aparece na parte da Plus, tá? Vou mostrar para vocês rapidamente, ó. O Ghost of Tsushima aqui, ó. Conteúdo bônus. E aqui, ó, embaixo, ó, ele está instalado. Então, ele vai ficar aqui, ó. Ghost of Tsushima, tá? Ele está aqui. Na Plus, que seria aqui que ele tinha que estar, ele não aparece. Entendeu? Ele não aparece. Então, assim, eu achei muito estranho esse bug, quis passar para vocês. E, bom, pessoal, como vocês estão olhando aqui, depois que você passa ali o início do game, né? O tutorial que apresenta ali no começo, vocês irão chegar nesse menu, tá? Jogar, façanhas, placares de líderes e opções, tá? No começo só aparecer opções. Depois que você terminar o tutorial, ele vai te levar para esse menu, onde você tem mais opções. Aqui, tá? Jogar agora, personagem, social. E aqui, ó. Experimente a campanha para o jogador. Ver na loja, tá? Eu clico aqui nessa opção. Ele fala, ó. Compre o Ghost of Tsushima, versão do diretor, na Playstation Store. E para a Playstation Store, ele vai estar direcionando a gente até a loja. E é da mesma forma, tá? Não tem como você ficar com o jogo completo, tá? Isso daí foi mais um bug visual, tá? Com essa imagem. Porque o jogo mesmo em si é a versão online, o multiplayer, né? O Legends. Que, no caso, ele se melha muito ao que Knockout City, que não apresentava ali nas informações a data. Porém, depende da internet da Playstation Plus para você poder jogar. Então, é um bug mais visual. Na real, em si, acredito eu que depois que a Playstation Plus desvincular ele da assinatura, aí sim é vantagem você jogar sem precisar ter assinatura. Aí você pode jogar esse modo. Mas, você infelizmente precisa ter a Plus para poder jogar o modo online, né? Do jogo, que é somente ele que está disponível, tá galera? Quem disse aí que o jogo completo está disponível e tal? É mentira, tá? Fiz o teste para vocês e provei aqui no canal. Claro, melhor do que nada. E é isso aí, galera. Agora, eu queria finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E se você é novo e gostou do nosso canal, já te convida a participar ativando a sua inscrição. Ative o sininho de notificação e deixe aí seu positivo gostei. E lembrando mais uma vez, a nossa rifa aí do PS4 Pro por apenas R$ 30,00. E não esqueça do nosso parceiro do canal, Alex Games, com o melhor preço de jogos, mídia física. Link na descrição. Vou ficar por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Falou e fui!